E aí rapaziada, belezinha moço de Deus? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal WMJ Oficial Rapaziada, meu Scania 113 tá feio, mano, velho, se liga Tá sem o para-choque e o defletor está faltando um pedaço de cima, cara Isso aqui é um bug, né, que aconteceu Creio eu que porque eu tô sem internet, minha internet caiu e eu tô gravando mesmo assim Sem internet E aí eu acredito que seja por isso Mas não vai impedir de eu dar aquela dirigidazinha não, né, cara Porra, acho da hora isso aqui, ó Na hora que eu engato a marcha, ó Faz o barulhinho, ó Da hora Chega, chega de enrolação, mano, velho Bora ligar nosso caminhão aqui, ó Até o ronco deu problema, cara, por falta da internet Esse aqui não é o ronco dele Tá zoado demais, velho Você tá doido Eu não sei nem pra onde é que eu tô indo Vamos na câmera interna aqui? Ah, mano, velho, calma aí que primeiro eu vou marcar aqui a entregazinha que a gente vai pegar Vou aqui no mercado de fretes Selecionar aqui aonde a gente tá E a carga que paga mais, vamos lá A carga que paga mais é essa daqui, ó Transmissões Vamos carregar transmissões Será que é de carro ou de caminhão? E é o seguinte São 14 toneladas A gente vai ganhar 31.43 por km Vai dar 8.521 Hoje é quarta-feira, 4h10 E eles estão esperando até quinta-feira Um prazo até que legal, né? Bora marcar aqui no GPS e vamos em busca Aí, mano, velho Chegamos aqui, ó Só o ouro Bora pegar aqui a carga E agora vamos engatar, né, rapaziada? Ah, na moral, velho Esse rompo tá zoado, cara O rompo normalzão, né, cara? De escape normal Sem Acho bonito o escapezão direto O rompozão do mod, cara Carga engatada E bora que bora, né, rapaziada? Para dar aquela olhadinha básica, né? Ó, o sinalzão abriu Ah, se esse sinal já abrisse, ó Abre nada Vou ter que dar uma esperadinha Aê, garoto Mas aí, o que que adianta, né? A gente sai de um semáforo e já vem pra outro, cara Mano, quer saber de uma coisa? Vou tentar usar Só O GPSzinho, cara Será que rola? Agora usando só o GPS tem aquele porém, cara Como é que eu vou saber a velocidade que eu tô, mano, velho? Vai dar certo isso não Mas dá, cara Dá, ó É só eu prestar atenção nas marchas Ó, tô a 50 Ó, o limite é 80, cara 80 por hora Eu vi ali o rumo dos 80 Próximo posto eu abasteço Não vou abastecer nesse, não Olha, eu não tô nem 80 ainda, né, rapaziada Eu vou treinar, rapaziada Eu vou treinar Eu vou começar a dirigir sem aquela telona, velho Feia De GPS Então, caminhão já tem GPS, né, velho? Pra que dois GPS? Só de vez em quando eu dou aquele zoomzão assim, ó Só o filé, cara Poxa Aí, quebra Ô, louco Vocês viram o acidente, cara? Busão fechou o cara ali, velho Você tá doido? Pensei que essas coisas só aconteciam comigo Bora ver se vão deixar eu entrar Ô, tio do busão Os caras do busão são meio agoniados, né, velho? Tem um caminhão atrás de mim, velho Não posso afastar muitão, não Os caras não vão querer deixar eu passar, velho Uma hora depois Aí, até que enfim, vagou Agora eu vou O GPS tá marcando pra mim descer aqui, cara Bora que bora, tiozão Teve, foi um acidente aqui, né, cara? Olha lá A carga do cara Derramou, cara Derriou As cintas quebraram Não aguentaram a pressão, né, velho? 80 por hora A gente pode tá andando Já tava bem a mais de 80, né, rapaziada Agora eu tô nos quase 80 É, rapaziada Nesse momento A webcam travou E cara Até que tá Tá indo bem, né? Aumenta um pouquinho A preocupação, né, cara? Só bora, rapaziada Ó Limite de velocidade Abaixou, cara Agora é 60 por hora Caraca, velho Vai ser 60 por hora Até chegar no final Tô precisando De combustível, né, rapaziada Será que vai dar tempo? Eu chegar num local Pra abastecer? Vai Tem um posto no caminho Aí Ah, velho Agora eu identifiquei Qual é O ponteirinho Do combustível Aqui, velho Olha lá O ponteirinho Do combustível Lá, ó Eu vou dar uma passada Esse posto tá na contramão Mas eu vou entrar nele Mesmo assim, cara Eu não quero Nem saber Chegamos, tiozão Bora encher o tanque aqui Ó, mas só que Eu tava olhando Pra um outro lugarzinho Que também tá certo, cara Tava olhando Pra esse painelzinho Verde, tá ligado? Só que eu pensei Que ele não tava funcionando Quando apareceu Aquela marcaçãozinha Pra mim O aviso, né Bora lá, rapaziada Estamos de tanque cheio Agora o complicado Vai ser sair aqui Na contramão, cara Aí deu tudo certo Graças ao bom Deus Estamos chegando, rapaziada Limitezão aí De 50 por hora Aí, garoto Chegamos aqui, mano Bora ver onde é Que é pra deixar essa carga Já vamos marcar aqui Dar uma confirmação Aqui agora Agora é só estacionar, né Tio Ah, mano, velho Hoje eu tô mais brabo Do que o normal Você tá louco, velho Que que é isso Pensa numa carga Atravessada, tio Mas o jogo aceitou Bora que bora Não vamos dar nada De difícil, né, cara Um dia, cara Um dia eu vou conseguir Um dia eu vou conseguir Eu já consegui, na verdade Algumas vezes Mas é bem raro, né Normalmente é quando Tá bem de dia Né Aí eu consigo Mas Tem que ter uma desculpa, né, cara Vamos dar desculpa Que é porque tá de noite Conseguimos, né, rapaziada Deu certo Pegamos aí nossa grana Bora que bora, rapaziada Preparar pro cochilo Tô vendo que logo perto aqui Tem um lugarzinho, né Pra gente Tá Tirando aquele cochilo E fazendo a manutenção Do caminhão Dá aquela reparada No nosso caminhão Aqui, ó Manutenção e revisão 28 euros Só o ouro E agora, rapaziada Bora tirar aquele cochilo Só o ouro Né, mano, velho Cara, é o seguinte Eu tô aí com 221 mil Eu tô pensando em comprar Um caminhão novo Né Dar uma descansada Nesse caminhão atual Que a gente tem Mas primeiro eu vou dar uma olhadinha Se eu tenho vaga Em alguma das minhas garagens Ó, tem uma vaga Nessa daqui, ó Beleza, mano, velho Vai dar certo, cara Deixa eu só dar uma olhadinha Quanto é que eu tô pagando De empréstimo por dia Olha, eu tô pagando 221 Não, lá e vai Não, lá e vai Não, lá e vai Não, 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 não 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 Eu tô pagando 13 mil por dia 13 mil e 10 euros Por dia É, tá mais ou menos, cara Tá mais ou menos A gente tem 221 mil Eu vou dar uma olhada Quanto é um caminhão novo E aí Qualquer coisa Se for preciso Eu faço outro empréstimo Pra ir cobrindo As primeiras parcelas Até a gente fazer o dinheiro Vamos lá, cara Vamos dar uma visitada Na concessionária Eu venho falando muito Da DAF, cara E eu tô pensando Que eu vou comprar um DAF Vamos dar uma olhada No valorzinho do DAF A gente vai dar uma viajada Lá pra Holanda Lá na concessionária Em Amsterdã, né, cara Vamos visitar A concessionária selecionada Bora lá Vamos dar esse rolezão Tiozão Beleza Temos aqui um DAF De 114 mil Ó, eu gosto Parece que eu tenho Sou mais apaixonado Pelos quadradão, cara Parece que o quadradão É mais bonito Esse aqui, ó Que é 117 Esse daqui já tá valendo 127 Ó, 179, ó E já aumenta Vai pra 180 Ó, esse aqui Ele tá saindo por 460 cavalos Esse daqui É o mesmo modelo É o DAF XF Só que mais Mais fraco, né Vamos pegar esse daqui, ó Pegar outro Vai ser esse DAFzão aqui Vamos dar uma Mexida aqui Em algumas coisas dele aqui, cara Temporariamente Eu vou mexer na pintura, cara Ah lá, velho Essa pintura personalizada aqui É massa, hein É 20 mil Pra poder acrescentar ela Você tá doido Moço de Deus Botei essa daqui Mano, o amarelão Tá muito bonito, cara Muito bonito mesmo Ai, velho Eu não sei se eu coloco ele amarelão Ah, velho Eu fico muito tentado A pintar de verde, cara Na moral, velho Você tá doido Eu gosto demais de verde, velho Mano, na moral Eu gosto muito de verde Só que Eu vou confessar, cara Que esse caminhão Combinou demais, cara Com o amarelo Na moral, velho Eu vou comprar o amarelão aqui, vai Só pra poder Descontrair, né Só pra variar, rapaziada Vai sair por 197 Por conta da pintura personalizada E aí você deixa no comentário aí Por favor Você preferiria ele amarelo ou verdão? Se a galera comentar verdão, mano Eu vou trocar essa cor pelo verde Que é a minha cor do coração Na moral Eu gosto demais de verde E meu caminhão atual Eu vou mandar pra essa garagem aqui, ó Já, já Eu vou contratar um caminhoneiro Pra trabalhar nele Aê, mano Se liga no amarelão Amarelão É top demais, velho Ó E aí, rapaz Esse aqui não tem Não tem o painel com GPS não, né, velho Eita Vou ter que trabalhar pra botar Ó, até que o ronco é bonito Ó O ronco é bonito Gostei Painelzinho até que é bacaninha, né, cara E é isso aí, rapaziada Por enquanto Ele vai ficar estacionado aqui Por enquanto, tá ligado Próximo vídeo Iremos fazer uma entrega nele E aí a gente vai testar o bichão E é isso aí, rapaziada Se porventura você assistiu até aqui E não deixou seu like ainda Eu peço, por favor Deixa o likezão Já aproveita Se inscreve Ativa o sininho Pra você ficar por dentro de todos os episódios de Euro Truck Simulator 2 E caso você sinta interesse Entre aí no canal Que tem várias outras playlists De outros jogos Que pode lhe interessar, né, rapaziada Então é isso aí Valeu Falou E fui Mano, é o seguinte Sobre o motorista Eu vou contratar a Christine Porque, tipo assim Ela tá cobrando o mesmo preço do Martin Apesar do Martin ter duas bandeirinhas aqui, ó De carga inflamável Ela tem uma Só que em compensação Ela tem duas de ecodireção Isso significa que ela vai ser Um motorista mais econômica Assim eu penso Então a Christine tá Contratada, cara Vou contratar ela pra dirigir o Verdão E a Christine foi contratada Top demais, velho E a Christine foi contratada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto